Com a folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todo choro que foi derramado Vai lavar toda a dor do seu passado História nova você vai contar Tão linda Tão linda Tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Todo verão que Deus abençoou você Ou que Deus abençoou você É claro que Deus abençoe você A CIDADE NO BRASIL